Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa quarta-feira, esse vídeo vai ser uma espécie de pré-jogo também, afinal de contas o Vasco enfrenta hoje a equipe do Água Santa em São Januário, jogo decisivo, jogo único valendo vaga pra terceira fase da Copa do Brasil. Você vai ter aqui as prováveis escalações de Vasco e Água Santa, o Vasco com o retorno de Zé Gabriel no time titular, informação confirmada, mas também vamos falar sobre a partida do final de semana, domingo contra o Nova Iguaçu, sobre a situação de Marlon Freitas, jogador que o Vasco tentou a negociação, surgiu essa informação ontem, vamos falar também sobre o atacante Cleiton Silva, que chegou ontem à noite no aeroporto do Galeão e já falou com o jogador do Vasco da Gama, enfim, tem bastante coisa pra gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta, antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou! Bora lá então meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando da KTO, hoje tem Vasco e Água Santa pela Copa do Brasil, e você pode palpitar nessa partida, dar o seu palpite lá a favor do Vasco da Gama na KTO, está aparecendo o QR Code na sua tela, você aponta o seu celular, é direcionado ao site da KTO, e lá basta você utilizar o nosso código promocional, o MDG20, é um cupom que te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? É uma forma também da KTO entender que você veio através aqui do canal Machão da Gama, e continuar apoiando o canal Machão da Gama. Tamo junto, MDG20 é o cupom na KTO, o QR Code está na tela. Bom, vamos começar falando sobre o jogo de domingo, né? O Vasco vai enfrentar a equipe do Nova Iguaçu no estádio do Maracanã, e já foram vendidos mais de 35 mil ingressos para essa partida entre Vasco e Nova Iguaçu. Em breve os ingressos vão esgotar, teremos aí mais de 60 mil torcedores no Maracanã, com toda certeza. Casa cheia no Maracanã para a partida Vasco e Nova Iguaçu, jogo que vai acontecer no próximo domingo, primeiro confronto da semifinal do Campeonato Carioca, lembrando que na semifinal são dois jogos, e o Nova Iguaçu, como terminou na colocação melhor que a do Vasco, o Nova Iguaçu tem a vantagem de dois resultados iguais, né? Tem a vantagem ali do empate na soma dos resultados. Mas o Vasco vai conseguir a classificação sem precisar disso, eu tenho certeza. Vamos que vamos, né? Que semana decisiva e como é bom voltar a viver uma semana assim, uma semana com dois jogos importantes, com a gente confiante que o time do Vasco vai fazer boas atuações, enfim, vamos lá, vai dar tudo certo. Antes de falar aqui da partida Vasco e Água Santa, que com toda certeza é o tema mais importante de hoje, né? Um jogo importantíssimo aí pela Copa do Brasil. Vamos atualizar aqui a situação do Marlon Freitas. Foi até tema do vídeo de ontem, né? Aqui no canal Machão da Gama, o Vasco tentou a contratação do Marlon Freitas, informação do Vene Casagrande e também do Lucas Pedrosa. Porém, o proprietário da SAF do Botafogo, o John Textor, negou ali qualquer possibilidade do Marlon Freitas deixar o alvinegro. O nome do Marlon Freitas agitou o noticiário alvinegro na tarde de ontem por conta da proposta que o volante recebeu do Vasco por empréstimo. Após a vitória de 2x1 do Botafogo contra o Bragantino pela terceira fase da Copa Libertadores, o John Textor, dono da SAF do clube, rechaçou qualquer chance de saída do volante e disse que ele é um dos melhores volantes do Brasil. Abre aspas aqui para John Textor, presidente do Botafogo. Todos nós temos a liberdade de falar. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas você não pode entrar num cinema, atiar fogo e esperar que as pessoas aproveitem o filme. O Marlon Freitas é um dos melhores box-to-box meio-campistas do Brasil. Ele teve propostas internacionais, mas queremos que ele fique aqui. Ele está em um bom momento e crescendo. Vamos amar o nosso time novamente. Ele não vai a lugar nenhum, fecha aspas, para John Textor, presidente do Botafogo, empresário norte-americano, descartando qualquer possibilidade de saída do Marlon Freitas para o Vasco da Gama. Não deve liberar o Marlon Freitas para o Vasco. Bom, mas ontem chegou reforço. O atacante Clayton chegou ontem no aeroporto do Galeão e já se colocou à disposição para o jogo do final de semana contra o Nova Iguaçu. Mas para isso acontecer, ele tem que aparecer hoje no BID da CBF e no BIDA da Ferdi. Tem que ser registrado no dia de hoje para estar à disposição para o jogo contra o Nova Iguaçu. Ele que já vinha jogando lá no Campeonato Português. Então é um jogador que estava em atividade. Se for regularizado, talvez já seja relacionado para a partida do final de semana contra o Nova Iguaçu. Ele chegou e se colocou à disposição. Vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem. As imagens são do canal Vasco Connection, do meu amigo Eduardo Ferrari. Confira só. Mercado para a torcida, gente. É, eu chego para ajudar. Leiton, eu chego aqui para o lado, por favor. Muito obrigado. Chego para ajudar. Já acompanhei o time. O time está vindo em uma crescente, está em uma fase boa. Chego para ajudar. Quando possível, já poder estar dentro de campo. Me dá alegria para essa torcida. Cleiton, seja bem-vindo ao Cruz Maltino, ao Gigante da Colina. Fala um pouco, na última janela do ano passado, o Vasco contratou o Verrete no último dia da janela. E ele já chegou fazendo gol. Você tem expectativa de chegar também no último dia e já ir para a semifinal do Carioca também fazer gol? Com certeza, né? A gente vai aprender do Ramon. Se Deus quiser, a gente já pode ajudar fazendo gol. É o que mais importa e a gente chega para fazer isso também. Pronto, galera. Um recado para a torcida, que a gente conhece tanto, com suas características de jogo e também como se pode ajudar o Vasco. É, pode ajudar com muita raça de jogando. E vou ter certeza que é um bom gol, se pode ajudar o Vasco a seguirão. E como se torna mais, como se torna mais, como se torna mais. Cleiton, você estava em atividade lá em Portugal. Queria que você falasse, né, da sua gente, como é que está a sua capacidade física para poder jogar no domingo. Sabe que teve um voo longo, né, do Portugal para estar. Mas, e aí, domingão? Vasco, Nova Iguaçu, no Maracanã. Sim, com certeza. E a gente, dependendo do professor, estou bem, estava jogando. Então, dependendo do professor aí, se ele quiser contar comigo, eu estou disposto. Então, tá aí, você conferiu as primeiras palavras de Cleiton Silva como reforço do Vasco da Gama. E, bom, vamos falar do jogo de hoje à noite, né, pré-jogo aqui de Vasco e Água Santa. Vasco e Água Santa se enfrentam nessa quinta-feira, oito horas à noite, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no estádio de São Januário e terá transmissão do Sport TV e do Premier. Você pode acompanhar no Sport TV e no Premier. O Vasco de Ramon Dias chega para esse confronto num excelente momento na temporada, com sete jogos de invencibilidade e quatro vitórias consecutivas. É a melhor sequência do Vasco sobre o comando do técnico argentino Ramon Dias, desde que ele chegou ao clube. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Vasco eliminou o Marcílio Dias por 3x1. O Vasco quer deixar para trás um fantasma recente na competição, né? O Vasco foi eliminado justamente nessa fase, nos dois anos anteriores, contra ABC e Juazeirense. Para isso, a comissão técnica deve contar com uma equipe completa hoje, né? O Vasco vai com o que tem de melhor, com o seu time principal, sem poupar ninguém. E, claro, conta também com a ótima fase de Dmitry Paier, que marcou um gol e deu três assistências nas últimas duas partidas. Já o Agua Santa, comandado pelo Bruno Pivete, não vive a mesma situação, né? Não está num momento muito legal. Nessa temporada, entre jogos pelo Campeonato Paulista e Copa do Brasil, foram cinco vitórias, cinco derrotas e dois empates até o momento. Pela primeira partida da Copa do Brasil, o time venceu o Jacuipense de virada por 2x1 e avançou para a segunda fase. A equipe paulista disputa a competição nacional pela primeira vez e está tentando aí fazer história. Lembrando que teremos hoje São Januário completamente lotado, né? Ingressos esgotados, casa cheia. E nessa fase da Copa do Brasil, empatou, vai para os pênaltis. Quem vencer avança, quem perder volta para casa. E os jogos não têm VAR, né? O jogo de hoje não tem VAR ainda. VAR é só a partir da próxima fase na Copa do Brasil. Bom, vamos aqui para as escalações de Vasco e Agua Santa. Começando pelo Vasco. O Vasco de Ramon Dias terá a volta de Zé Gabriel disponível após cumprir suspensão do Campeonato Carioca. Com a entrada do volante, Esforza voltará ao banco de reservas. No ataque do Vasco, Ramon Dias vai manter o trio da frente com Pae, Adson e Verrete. O Vasco será escalado da seguinte forma. Léo Jardim no gol. Aul Henrique na direita. João Vítor, Medel e Léo na zaga com Piton na esquerda. O meio com Zé Gabriel, Galdames e Pae. E na frente, Adson e Verrete. A equipe do Agua Santa também já está aparecendo na sua tela. Vem com Igor Vinhas no gol, Gabriel Inocêncio, Valber, aquele mesmo, Valber muito excelente, Roger Carvalho e Arthur, Cristiano, Igor Henrique e Luan Dias, Bruno Xavier, Neilton e Júnior Todinho. Esse é o time aí do Agua Santa para enfrentar o Vasco. Eu vou dar meu palpite aqui. Quero que você deixe seu palpite também nos comentários, beleza? Para a gente se despedir. Hoje o Vasco vence a equipe do Agua Santa. Placar de 2x0, sem muitos sustos. Vitória tranquila. Gols de Verrete e Dimitri Pae. Esse é o meu palpite. Quero o seu palpite também aqui nos comentários. Tamo junto. Depois do jogo eu estou de volta com o nosso pós-jogo, direto de São Januário. Um grande abraço. Deixe o seu like, se inscreva. Saudações. Até a próxima. Fui. Tchau.